O lote número 7, senhores, é um Upmove 201515 com direção a Arvira e Trava. Atenção, o IPVA 23 é por conta do comprador. IPVA 23 por conta do comprador. Direção Arvira e Trava. 24, 24 de pé aqui no auditório, 24 mil, 24 mil no auditório, vou vender presencial, 24 mil, 24 mil, é venda, é venda, é venda, vou vender. Uma e 24 e 500, e 500, 500 lá no meio, 24 mil no auditório, 24 e meio, 25 de pé, 25 mil, 25 mil, vou vender o Up. 25 mil, 25 mil, vou vender uma e 25 mil, vou vender duas, não mais, parou e 25 mil. Vendido, vendido aqui para o senhor de pé, só aguardar, 25 mil. E vamos lá com o lote 14, olha que beleza, é um Voyaginho 1415, IPVA 23 por conta do comprador, e eu já saí de do 20 mil. online, 20 mil no Voyaginho, olha que beleza, hein? Carro 1415, e vamos em frente no Voyaginho, deixa eu ver, carro com direção Arvira e Trava, e eu já tenho 20 mil online, vamos lá. 20 mil, 20 mil online, online online, 20 mil, vale mais, hein? Vale muito mais. Carro de 42 mil reais, 20 mil, 20 mil online, online online, 20 mil, 20 mil, 20 mil e 500, e 500 aqui no auditório, vamos lá. 20 mil e 500, 21 mil no auditório, 21 mil lá atrás, 21 mil de pé, 21 mil, 21 mil, 21 mil e 500 de novo. E 500 voltou lá atrás, voltou, voltou, 21 e meio, 21 e meio, tá chegando perto, 21 e 500 ainda não dá, 21 e meio, 22, 22 no meio, 22 mil, 22 mil, vamos lá. 22 mil, 22 mil, 22 mil, 22 mil, e vou vender, liberou e vou vender. 22 mil é venda, é venda, é venda, é venda, 22 e 500, e 500 aqui na frente, 22, 23 atrás, 23 sentado no meio, 23 mil, 23 mil, vou vender, 23 e meio na frente, 23 e meio aqui no auditório, e 4 atrás, e 4, 4, 4, 4, 24 mil, e 500, e 500, e 500 aqui na frente, 25 atrás, 25 mil, 25 mil atrás, 25 mil, 25 mil, tá? Excelente o preço, 25 mil, 25 mil, vou vender. E 25 mil, uma, e 25 mil, vou vender no auditório, duas, e 500 mais atrás, com a senhora lá, 25 mil lá atrás, e 500, 26 no meio, 26 mil no meio, 26 mil no meio, 26 mil, vou vender, 26 mil, 26 mil aqui no meio, uma, e 26 mil, vou vender no auditório, duas, não mais, parou, e 26 mil. Vendi no meio? Vendi no meio? Vendi no meio pro senhor aqui, isso, só aguardar. Lote 17, olha que beleza, eu tenho agora um Voyaginho 1313, com direção, ar, vidro e trava, manual do proprietário, gasolina, álcool e GNV, gasolina, álcool e GNV, e eu já tenho quanto no Voyage? atmosfera... 16 e 200, 400, online 16 e 400, online, online, eu não vou agir, 16 e 400, vamos lá, e 400, online, 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 16 e 400, vamos em frente, 16 e 400, 600 600, online, 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 600, online, vamos lá, 16, 600, tá? Só no online, 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 800, online, vamos em frente, 800, 800, 800, 16 e 8, vamos lá, 16 e 8, 8, 8, 8, 8, 8, e 800 online, vamos adiante, e 16, 800, ainda não dá, hein, tá bem pertinho, ainda não dá, ainda é condicional, é condicional, não, condicional, e 16 e 8, 8, 8, 8, 8, é condicional, 16, 17, arredondo online, 17 mil online, online, 17, 17, 17 mil, tá tudo no online, 17 mil, 17 mil online, 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 17 mil, mais um pouquinho já vou vender, 17 mil, 17 mil é condicional, e 17 mil no Voyage, uma, olha que preço excelente esse Voyage, é condicional, e mais um pouquinho já vou vender, uma, é condicional, e 17 mil e 200, e 200 online, 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 vamos lá, 17, 200, mais um pouquinho já vou vender, 17, 200, é um Voyage, 13, 13, é ano em modelo, olha que maravilha, por 17, 200, uma, 400, e vou vender, tá liberado, é venda, tá aí pra frente, quem paga mais, vai levar 17, 400, vou vender o Voyage, carro 13, 13 do Banco Bradesco, e 17, 400, tô vendendo o presencial, e 17, 400, uma, e 17, 400, e 600 online, 600 online, 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 600 online, vamos lá, é lance, 600 online, online, tá no online, 600 online, vou vender online, 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 uma, e 17, 600, é venda online, 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 e duas, não, mas, e 17 mil, e 600, vendido online, e esse golzinho, track, 2014, 15, direção a revira e trava, olha que beleza, já tenho 22 mil pra começar, 22 mil, 22 mil, vamos lá, 22 e meio, 22 e meio, 22 e meio, no golzinho completinho, 22 e 500, 500, 500, carro 14 aqui, tá bem pertinho, hein, mais um pouquinho, já vou vender, 23, 23 mil online, 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 é venda, vou vender online, 23 mil, 23 mil, vou vender, vou vender, online, 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 23 mil, e 23 e 200, e 200, 200, 200, 200, 200, vou vender online, 23 e 200, 200 online, 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 é venda, 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 é venda 3,600 online, estou vendendo online, uma, e 23,600 é vendo online, 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 duas, parou, não mais, e 23,800 online, 24 do senhor arredondou, 24 mil no golzinho, 24 mil vou vender, vou vender por 24 mil, 24 mil, uma, e 24, e 200 online, e 200 online, 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 200 online, vou vender online, uma, parou, e 200 online, vou vender online, 400, 400 voltou, online primeiro, online primeiro, 600 é seu, 24,600, 600 no golzinho, vou vender presencial, 24,600, uma, e 24,600, vou vender presencial, duas, e 24 mil, e 800, online, 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 e 24,8, e 8,800, uma, e 24,800, duas, parou, E 24,800, vendido online, obrigado, 24,800.